Oi pessoal! Feliz Natal pessoal! Hoje é Natal! Que legal né pessoal? E hoje eu tô aqui na casa da Amadinha! E olha, tá sendo muito legal Vittati pessoal! Olha, Vittati tá sendo muito legal! Eu já tô 29 minha santa! Sabe? Eu tô me largando! Eu tô 30! Eu tô 29 aqui! Oi pessoal! Olha, tá sendo muito legal Vittati! Olha, eu vou dançar aqui! É uma dança! Deixa um like! Se inscreva no meu canal! Vittati pessoal! Vittati pessoal! Feliz Natal! Vittati pessoal! Vittati pessoal! Vittati pessoal! Vittati pessoal! Legenda por Sônia Ruberti